Vão! Testemunha? Vão! Vão! Não fica com medo não! Não fica com medo não! Eu perco mais que ganho mais! Tem medo aqui não! Quer ver quem leva isso ai! Aqui tem medo não! Pergunta a besta! Não! Você não vê meu vídeo não? Eu tomo 10 porrada mas eu deixo sua cara roxa também! É... o cara ta... Vai ver com a plateia aqui eu não perco não ainda a piscina tá? É eu quero ver! Começa a dar pressão mesmo tá bom? O jogo é vai... Pioneirinho branco aqui ó! Não sei quem ganha não! Já dou aquela montada do amor já! Não sei quem ganha não! Poderia montar aqui né? Não sei quem ganha não mas... Acho que as pretas vai tá ganhando em jogo ai! Deixa ele! Deixa ele! Pois o som é boa pra preto hein! Opa! Aqui eu vou... Ah! Fecha mesmo né desgramado! Vai fechando! Vai fechando! Vai fechando! É só ficar perigoso aqui hein! É bom hein! Não vou trocar pra trás aí! Ah ótimo! Pera ai! Ta gravando? Tuca mais é show! Hahaha! Porra é essa tu? Isso é um cara do meu nível que faz isso! Peço de escolher né? Tuca mais é valoeiro! Pode escolher? Uma espécie dele! É possível! Tuca mais é show! Tuca mais é show! Vitória Espírito Santo! Olha aí galera! Puta merda viu! Fora o baile! É pra minha conta! É! Ganhou mesmo! Acabou! Foi Rafa que pariu! Ele ganhou! Foi Rafa que... Foi Rafa que pariu! Foi Rafa! Foi Rafa! O que é isso?